Olá pessoal, hoje novamente estou aqui mostrando uma calça, olha aqui como é que ela está, a dona me procurou aqui, tia o que eu faço, não quero que minha coxa fique aparecendo, eu lavei ela e ficou assim, ela chegou desse jeito para ela, quando ela comprou estava assim, aí começa a abrir, quando começa a lavar na máquina, começa a abrir, está vendo? Então a maioria das pessoas não gosta, apesar que tem gente que traz para mim fazer esses buracos aqui, para fazer o rasgado no dia, nesse caso aqui é o contrário, vou te dar o conselho, como você proceder quando você tiver um problema assim, para ficar bonito, não fica aquela coisa, você põe uma emenda aqui e fica de qualquer jeito, não, não pode, fica estranho, Aí ela me falou que essa calça precisa parar e tal, precisava de uma solução, nesse caso aqui, muitos me perguntaram aí para mim, falar o preço que eu cobro quando eu faço um serviço desse, tanto para me rasgar, como para me melhorar o rasgado aqui, no caso fechar, eu cobro em torno de 20 a 25 reais, aí depende da quantidade de rasgado que tem, nesse caso aqui, nesse caso aqui, tem mais um aqui, do lado de cá, que está abrindo, na hora que ela veste, segundo ela, fica assim, aí fica parecendo a coxa dela, aí ela não gosta, ela acha estranho, fica desconfortável, né? Para ela ser casada, ela diz que tem filho, o menino está mexendo, são várias situações que o cliente fala para a gente, então, a solução, eu tenho os retalhos, quando eu falo para vocês assim, quando vocês cortarem as calças, guarda os pedacinhos de retalhos, de jeans, de todo o tom, tá vendo? Corta a barra de calça, aí sobra, né, ó, tá vendo? Pedacinho de panos diferenciados, para a gente olhar qual que combina aqui com esse rasgado, e não pode ser qualquer um também, não, né, tem que combinar o tom, né, que a gente vai colocar aqui, ó, o barra, ah, e outra coisa, eu tive que abrir a calça, tá vendo? Por que que eu tive que abrir? Porque é para ter conforto na hora que a costureira vai fazer, ela, ela se sente confortável para fazer um bom trabalho, para não ficar uma coisa desagradável, é você, na hora que você estiver lá, movimentando na máquina, eu vou te mostrar como que eu vou fazer lá na máquina, movimentando, né, aí elas costuram com outras linhas lá, aí, mas só que não fica bonito, né, então aí tem que trazer para a tia e fazer, porque não fica uma coisa feia, desagradável, aí o que a gente vai fazer? Aí eu abri dos dois lados, olha, né, entre perna, aí eu escolhi o tecido e vou colocar ele aqui, ó, vendo? Sempre deixando isso aqui, ó, e vou costurar ao redor e fazer o trabalho que tem que ser feito, né, tanto aqui como aqui, ó, eu vou aproveitar até esse detalhe todo para fazer isso, deixa eu ver aqui, aí você vem com cuidado, né, aí você vai alfineta, alfineta para não fugir, porque aí você vai, depois que você fizer isso, você vai virar do avesso, para você ter conforto para trabalhar, porque você tendo, né, um jeitinho de trabalhar com a roupa, você vai fazer um serviço, né, de qualidade, tudo isso você tem que pensar. Aqui, ó, esse trecho aqui, eu vou passar uma costura só prendendo para não continuar abrindo, para quando ter limite aqui, o que tem na costura aqui, ele fica limitado quando lava no tanquinho, lava na máquina, né, ele fica limitado na costura. Vem aqui, ó, tá vendo? Olha como é que vai ficar por baixo, ó, né? Aí a mesma coisa eu vou fazer de calma. Pode ser essa cor aqui também. Eu só vou prender as costuras aqui para não continuar abrindo, para não dar aquele ar desagradável, porque ela estava muito chorosa, se tinha jeito, não tinha, porque tem, tem jeito sim. E aí agora nós vamos ali para a máquina resolver isso aqui, tá? Agora, agora eu virei do avesso, tá vendo a calça todinha? Entendeu? Eu vou abrir aqui, porque eu não tinha falado para você, daí agora eu vou trabalhar aqui, ó. E também cuidado com a cor da linha. Aí, ó, eu vou fazendo aqui, ó, tá vendo que o tom da linha, não, você não tá vendo ele, ó, ele tem que sumir na calça. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse zigue-zague aqui ao redor todinho, porque vai limitar a calça nesse, ela vai ficar só, é, com esse detalhe, só nesse cantinho aqui, sem interferir na calça, sem sair abrindo a calça toda, né, e não deixando a pessoa constrangida, com barbom. Aí, ó, tá vendo? Aí você vai fazer só no redor, sem mexer aqui, porque é o charme da calça, é esse detalhe que, com qual ela comprou, né, esse aqui foi o que ela comprou assim, ó. Ó, esse aqui vem. Aí ela vai poder lavar tranquilamente, ó, isso entrou um pouquinho, na rocha. Ela vai poder lavar tranquilamente, sem preocupar com... Se vai abrir ou não. Não sei se você já aconteceu isso com vocês, mas... É que eu arrumo muito isso, tanto eu rasgo, como eu abro, eu fecho, né, é engraçado isso, né. Uma hora a gente vai arrumar a calça porque tá rasgando demais, e outra hora quer que dê um modelo, um amp na calça, porque tá muito sério. Eu mais ouço aqui, então eu faço as duas coisas. Até em jaqueta e coisa também, olha aí como é que ficou, né. Entendeu aqui, ó. Tá vendo? Aí por baixo. Deixa eu mostrar por baixo aqui, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Tira, tira aqui tudo. Ó, tá vendo? Tem que tá, ó, protegido aqui, todinho, pra não desfiar. Agora eu vou aqui pra baixo, ó. É simples assim. Aqui, ó, já vai ser um caso mais diferenciado. Eu vou costurar ao redor, pra não ver nada aqui, ó. Só pra firmar a costura, ó, pra não continuar abrindo. Já não vou surgir, não. E tem que ser uma cor de linha que você não perceba que passou essa costura. Vem aqui, ó. Aqui o lugar mais crítico é aqui. Aí se deixar a pulava, ela vai abrir igual até aqui, ó. Fazer buraco, não pode, né. E aí o tecido lá vai proteger bem esse detalhe. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou te mostrar aqui por baixo, como é que ficou. Aqui, ó. Aqui, ó. Ainda coisou um pouquinho aqui, mas não tem nada não, porque aqui não... Não é o problema, né. É mais em cima. Aí eu corto aqui. Tiro os alfinetes, né, claro. Ela tira de cá também. Tiro todas as linhas, né. Aí, quando eu faço isso, eu recorto esses detalhes aqui, ó. Pra não ficar volumoso lá pra ela. Aí, depois disso... Depois disso, o que que eu vou fazer? Vou fechar na onde era antigo e costura, ó. Novamente, porque aqui eu não tenho que mexer em nada. A não ser isso que eu vou fazer mesmo. Fecha e overlock. Pronto a calça. Deixa eu te mostrar ela aqui, ó. É. Mostrar ela... Feita na frente, né, pra vocês verem. Aí a cliente vai poder lavar, ó, tranquilamente. Isso aqui pode até gastar lá, mas não vai aparecer a perna dela na hora que vestir. Porque a calça fica bem coladinha no corpo, né. Então, dá uma segurança, né, enorme. Né, então, é isso aqui que eu quero e quis passar pra vocês, né. Então, se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. E se inscrevam no meu canal, compartilhem. Pra ajudar outras pessoas que têm essa necessidade. Ok? E aí E aí E aí